Bom dia a todos nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, estamos com vocês quando são exatamente sete horas da manhã, desta manhã de quarta-feira iniciando mais uma live, mais um programa Amanhecer com Esperança isso mesmo, ao vivo neste momento com vocês manhã de quarta-feira começando com um bonito sol já nascendo, já brilhando, um belo dia que se apresenta e um dia onde nós cremos também que seremos abençoados pelo nosso Deus, bom dia gente, bom dia queridos irmãos bom dia queridas irmãs, paz de Cristo a todos convidamos vocês a se conectarem conosco, convidamos vocês a nos assistir, nos acompanharem, desde já que alegria estarmos juntos em mais uma live, Deus abençoe a vida de cada um, Deus fortaleça, dê graça nesta quarta-feira que seja uma quarta-feira de bênçãos, que seja uma quarta-feira que seja uma quarta-feira de milagres, que seja uma quarta-feira onde nós possamos ouvir a voz do Senhor, onde sejamos cheios do Espírito dirigidos por Deus, fortalecidos nele, na graça dele, pelo Espírito dele sejamos ainda mais do que vencedores, firmados na sua palavra nas suas promessas eternas, assim vamos vivendo dia a dia com esta fé e vencendo para a glória do Senhor que privilégio ter você nos assistindo, que privilégio ter você conosco nesta manhã meu bom dia a você que nos assiste, nos acessa, nos acompanha todas as manhãs meu bom dia a você que está participando pela primeira vez meu bom dia para aqueles que vão assistir depois quando ficar salvo aí, tanto na página do Facebook quanto depois também quando for para o YouTube ontem, aliás, segunda-feira já retomamos segunda-feira já retomamos também no YouTube, né queridos? que maravilha, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, nosso bom dia não esqueça de deixar teu bom dia também, teu comentário o pessoal que acorda cedo aí, que bênção, né? mas também o pessoal que já saiu para o trabalho eu falava com um casal uns dias atrás, um domingo que a esposa desse irmão amigo nosso assistia, assiste nossas lives e o seu esposo na hora da live já saiu, já foi para o trabalho o pessoal sai cedo também um abraço a você que sai cedo de casa um abraço a você que já está no seu trabalho Deus te abençoe Deus te dê graça que você produza aí que você tenha ideias que você cresça que você feche contratos que você consiga atingir as metas em nome de Jesus esse é o nosso desejo nosso desejo sincero do nosso coração, queridos que Deus abençoe cada um no dia de hoje também aqueles que trabalham em casa no home office também as donas de casa aqueles que cuidam dos afazeres do lar que são muito importantes também tudo é importante, né queridos? tudo é importante maravilha sete horas e três minutos sete e três bom dia, queridos bom dia, queridas nós já temos aqui participações o pessoal vai deixando suas mensagens nosso tema de hoje é a recompensa da perseverança isso mesmo a recompensa da perseverança às vezes a gente esquece, né? sabemos que nem sempre é fácil perseverar mas realmente perseverar é você saber que há uma recompensa e realmente há realmente há uma maravilhosa recompensa para quem persevera então minha palavra nesta manhã de ânimo, de fé é no tema da perseverança a recompensa da perseverança já já nós queremos falar sobre Hebreus capítulo 10 o pessoal está entrando bom dia, gente bom dia, paz do Senhor deixe teu comentário deixe teu pedido de oração daqui a pouquinho a gente vai estar dando uma lida nos comentários aqui vamos estar atualizando todos os comentários que são muito legais muito bom receber os comentários as mensagens de vocês quero mandar meu abraço para aqueles que patrocinam nossa live AutoCenter Oliveira estão conosco todas as manhãs um abraço aos nossos irmãos da AutoCenter Oliveira duas lojas uma loja em Sapucaia do Sul e outra loja na cidade de Canoas também estamos com o apoio dos nossos irmãos da TL em Turilocações locação de containers para remoções de entulho também máquinas equipamentos mini escavadeiras e muito mais na cidade de Canoas TL em Turilocações e ainda temos aqui todas as manhãs o apoio de nosso sabor refeições empresariais nosso sabor também estão conosco todas as manhãs comida transportada administração de refeitórios e muito mais nosso sabor refeições empresariais e também sempre deixando os dados bancários para quem desejar para quem desejar contribuir doar ofertar para o nosso ministério na cidade de Canoas está aí a nossa conta nossos dados agência e conta e também o CNPJ por meio do CNPJ você pode fazer o Pix né nós agradecemos a todas as contribuições agradecemos a Deus por todas as pessoas oramos por todos inclusive aqueles que têm somado conosco contribuído conosco hoje é quarta-feira nós temos gratidão a Deus e alegria em nosso coração pois estamos retomando com os cultos presenciais né nos adequando ao novo decreto estadual e também que foi é é absorvido pelo município né nosso decreto hoje permite 25% da capacidade do nosso PPCI né e também cultos até as 10 da noite conservando claro os protocolos de distância uso de máscara enfim nós estamos tomando todos os cuidados para que você possa ir num culto nosso com segurança e eu volto a afirmar que nos nossos cultos realmente o risco é muito pequeno de contágio devido aos cuidados que nós temos levado muito a sério e temos tomado e entendemos também a importância de quem puder estar num culto presencial para receber mais de Deus um culto presencial é é um diferencial é algo vivo tem a live também você pode assistir mas quem puder estar conosco hoje à noite eu quero te fazer um convite para participar eu vou estar ministrando uma palavra de fé ministrando a presença de Deus orando logo mais então às 20 horas na sede da igreja em Conso de Fé de Canoas um local maravilhoso que Deus nos deu né bem localizado estacionamento uma equipe para te receber um local com uma estrutura linda presente de Deus para as nossas vidas então venha estar conosco nesta quarta-feira às 20 horas rua Padre Anchieta 548 rua Padre Anchieta 548 em Canoas bairro Nossa Senhora das Graças você é convidado a estar participando logo mais às 20 horas tá certo se inscreva se inscreva 9972 9972 111044 envia um WhatsApp para se inscrever 9972 111044 vamos estar juntos tá certo gente olha só quem está conosco neste dia nesta manhã nossas participações aqui o pessoal participando Gislaine Velasco bom dia Gislaine Deus te abençoe Fátima Sobreiro Godoy bom dia meu abraço a Jéssica e Carlos conosco nesta manhã meu abraço meu bom dia Margarete Souza meu bom dia Itala Lima quem mais mais pessoas estão se conectando mais pessoas entrando compartilha live compartilhe para que mais pessoas acompanhem Adélia Rita bom dia Atílio Dallagnol bom dia Cláudia Antunes bom dia Cláudia Jair Carpes meu amigo Jair Carpes Marco Aurélio dos Santos abraço Marco Aurélio bom dia Graziella Santos bom dia Adriana Dias bom dia Adélcio Ostras bom dia Cláudia Antunes também conosco nesta manhã bom dia Cláudia Eliana Rodrigues bom dia minha irmã quem mais aqui conosco Cleusa Vieira Margarete Souza Maria Jurema bom dia Rejane Lessa bom dia Antônio Bresciani gratidão por mais um dia né Antônio isso mesmo um abraço a ti aí a Guiomar Daniela Zanon bom dia Neide Gross bom dia Neide quem mais aqui Keila Neves bom dia Keila bom dia Fátima Sobreiro Godói bom dia Luciana Nogueira bom dia Rejane Xavier aniversário da Netinha parabéns vamos orar Deus abençoe Eloiva Pereira do Amaral bom dia Eloiva a Cleusa oração pela saúde salvação da família vamos orar Gelsila Roça bom dia Gelsi Sandra Amara bom dia Jonas e Vanessa bom dia quem mais aqui Clarice Cência Agostini um abraço Clarice Fernando Priscila Castro Vera Oliveira Márcia Amaro bom dia Luiz Helena minha mãe bom dia Neiva Cruz que maravilha quanta gente conosco hoje que bênção Álvaro Bittencourt Dorilda Moreira bom dia Inês Boscardim bom dia Vera Oliveira Mana Likes quem mais aqui a Márcia oração por Luana vamos orar Jacques Soares bom dia Elda Maçone bom dia Marcela Machado Donenine Pedroso quem mais Letícia Antunes Gilson Roberto de Cachoeirinha abração Gilson Juliane Brum Gilmargo Terres bom dia Elodie Santos bom dia Gladys Machado Tubino bom dia Geraldo Barreto quem mais aqui conosco nesta manhã Gladys pede oração pela família pela irmã vamos orar Luciane Baier Fuso oração fortalecimento amém desafios né vamos orar que Deus te abençoe Luciane Angelita Brás bom dia Tauana Zeredo Viviane Santos quem mais aqui conosco Juliano Faturi olha só que maravilha Maria Jurema Sandra Denise João Artec quem mais Adélia Rita agradecendo pela recuperação do filho glória a Deus louvamos a Deus Valdete Silva Inês Boscardin Matheus Gularte Neca Lima Fabiano Mari Batista Isabel Cristina Ana Luísa Fonseca Daniele Campos Gislaine Rocha Lucilda Halbert Lena Tereza Grazi Mendes Letícia pede oração pela filha por salvação amém vamos orar Janaína Vieira por emprego vamos orar Janaína quem mais aqui Margarete Souza por Gilberto vamos orar também Osana Oliveira vamos orar Graça Simon minha tia Graça Cláudio Antunes agradecendo foi curada aí né do Covid passou venceu glória a Deus Leandro Ferreira meu amigão Leandro grande abraço Denise Cabral um abraço Denise Deus abençoe que maravilha nosso tema de hoje é a recompensa da perseverança queridos olha que bênção a recompensa da perseverança Hebreus capítulo 10 vamos lá uma palavra maravilhosa para começarmos esta quarta-feira com fé com nosso coração firmado nas promessas de Deus uma quarta-feira que nós queremos que será vitoriosa na vida de todos uma quarta-feira que será abençoada e vitoriosa Hebreus 10 35 ao 39 diz assim não abandoneis portanto a vossa confiança ela tem grande galardão vamos lá o texto já começa falando aqui ela tem grande galardão o que é galardão queridos galardão é recompensa vamos lá não abandoneis portanto a vossa confiança ela tem grande galardão com efeito tendes necessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus alcanceis a promessa porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá não tardará todavia o meu justo viverá pela fé se retroceder nele não se comprasa minha alma nós porém não somos somos dos que retrocedem para a perdição somos entretanto da fé para a conservação da alma esse texto ele está sim focado na eternidade esse texto está falando de uma forma mais objetiva da maior recompensa de todas queridos do maior galardão de todos que é a eternidade que é estarmos diante do pai aqui diz que Jesus dentro de pouco tempo virá uma das coisas que nós temos que perseverar com Cristo aqui nessa terra é por causa da volta de Cristo nós não podemos esquecer que Jesus prometeu retornar não podemos esquecer que Jesus prometeu regressar e nós como igreja temos que viver firmados nele fiéis ao Senhor buscando a ele porque ele virá ele não vai tardar ele não vai se atrasar ele virá buscar a sua igreja o Senhor Jesus irá voltar irá buscar a sua igreja nós não podemos esquecer isso por isso que nós temos que perseverar para quando ele regressar quando ele voltar nós estejamos preparados prontos aguardando com expectativa grande o retorno do Senhor para nos tomar para Deus para estarmos para sempre diante do Senhor agora esse texto claro ele está falando sobre a perseverança a perseverança que nos leva até o fim até a salvação mas também a perseverança que nos leva a vermos as promessas de Deus cumpridas concretizadas nas nossas vidas as promessas de Deus concretizadas o texto diz não abandonei a vossa confiança ela tem grande galardão a nossa confiança a nossa fé queridos irmãos e irmãs tem grande galardão tem o galardão da eternidade mas também tem a recompensa das bênçãos que Deus nos concede aqui neste mundo enquanto estamos aqui o Senhor está conosco não estamos esquecidos aqui não estamos abandonados e há promessas que Deus fez para a eternidade mas há promessas também aqui nessa terra nessa vida há promessas de vida em abundância há promessas de paz há promessas de bênçãos na família há promessas de bênçãos em todas as áreas das nossas vidas na saúde em tudo de sermos felizes de sermos vitoriosos alegres então nós temos que perseverar irmãos perseverar aqui diz com efeito versículo 36 eu gosto muito desse 36 com efeito tendes necessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus alcanceis a promessa então em primeiro lugar a perseverança é a vontade de Deus a vontade de Deus é que a gente persevere claro perseverar em tudo aquilo que é plano de Deus perseverar em tudo aquilo que é propósito de Deus não vamos insistir no que não agrada a Deus que daí é teimosia aí é obstinação a pessoa insistir naquilo que não é a vontade de Deus que não é plano de Deus que está em desacordo com a vontade com a palavra de Deus aí é teimosia aí é obstinação mas perseverar na fé perseverar orando e vamos lá perseverar na família perseverar no trabalho que Deus te colocou e abriu as portas para você às vezes nós estamos lá não é fácil às vezes administrar situações do trabalho às vezes nosso trabalho é cansativo mas nós temos que perseverar nós temos que ser fiéis nós temos que cuidar da melhor maneira daquilo que Deus nos deu e ser fiéis no pouco às vezes a gente quer que Deus nos coloque no muito mas não somos fiéis no pouco e sabe que a fidelidade é uma grande característica da pessoa que persevera é uma grande característica é ser fiel uma característica de quem persevera é ser fiel é ser fiel à família ser fiel ao lar ao cônjuge aos filhos aos pais ser fiel no estudo ser fiel no trabalho então a fidelidade é algo interessante é uma característica de quem de quem realmente está perseverando é ser fiel é não desistir como eu falei no início da live às vezes não é fácil perseverar a gente sabe disso às vezes não é fácil seguir em frente às vezes parece que você não está avançando às vezes parece que você está ali estagnado o vento às vezes é forte parece que você rema 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 e o barco não sai do lugar já aconteceu isso comigo uma vez uma vez eu fui fazer um um passeio de barco com os amigos fomos pescar e nós pegamos uma corrente contrária na volta e nós remávamos e parece que o barco não avançava não saia do lugar mas sabe o que a gente fez? a gente continuou remando a gente não tinha escolha a gente tinha que continuar remando então meu irmão continue remando às vezes não é fácil eu sei às vezes não é fácil perseverar mas Deus está contigo dizendo vai vai mais um pouco Deus está dizendo contigo confia mais um pouco espera mais um pouco ora mais um pouco não desiste Deus está dizendo para ti não desanima você está quase lá você está mais perto do que quando você começou ah amados sim um coração perseverante é aquele que entende que a cada dia está mais perto do que quando começou um coração perseverante entende isso um coração perseverante entende que cada dia está mais perto então não desista agora não pare agora continue vai em frente eu estava orando hoje cedo antes de começar a live sobre esse tema que Deus colocou no meu coração desde ontem à noite sobre a perseverança e a recompensa da perseverança é como é como um lavrador é como um lavrador que semeia a terra e às vezes não é do dia para a noite que vai colher o fruto a colheita às vezes não é do dia para a noite nós temos algumas coisas que se planta e que se colhe rápido se não me engano dá para colher alface em 45 dias mas tem alguns frutos tem tem algumas algumas árvores algumas plantas que demoram para dar o fruto mas vai dar e na hora que o fruto vier a benção vai ser grande a colheita vai ser farta eu vejo assim aqueles que investem em reflorestamento por exemplo em madeira em plantação de madeira para corte de pinos eucalipto enfim outras madeiras imagina quantos anos alguém precisa esperar para poder a árvore estar no tamanho ideal para fornecer madeira para construir uma casa por exemplo quantos anos demora para crescer um pinheiro para crescer um eucalipto por exemplo eu creio que são mais de 10 anos imagina uma pessoa faz uma plantação de eucalipto hoje vai ter que esperar 10, 15 anos para colher mas ela sabe ela persevera ela não arranca a árvore antes da hora porque se ela arrancar antes da hora ela sabe que aquela árvore não vai prestar para muita coisa ela não vai dar a madeira necessária com a sustentação necessária nem com a bitola necessária então é necessário perseverar a recompensa da perseverança meu irmão irmã minha palavra para você nesta manhã é essa sabemos que os tempos são difíceis sabemos que as lutas são grandes sabemos que as vezes parece que a gente não vai aguentar nenhuma hora a mais é né as vezes parece que a gente não vai aguentar nenhuma hora a mais mas o Senhor nos dá força ah se tem uma coisa que eu te asseguro é que Deus está contigo aquele que persevera Deus dá força eu não tenho dúvida aquele que persevera Deus está com ele Deus está do lado dele Deus dá força para aquele que persevera eu não tenho dúvida disso Deus sustenta você não vai ser derrotado você não vai desanimar não vai desistir porque o Senhor está contigo é o que esse texto diz esse texto diz todavia o meu justo viverá pela fé ou seja nós vivemos pela fé irmãos nós não vivemos pelo que nós vemos o meu justo viverá pela fé se retroceder nele não se comprasa a minha alma nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição somos entretanto os da fé para a conservação da alma nós povo de Deus temos o Senhor temos o espírito dele temos a palavra dele conosco nós não somos dos que retrocedem nós somos os da fé meus irmãos quem é da fé aí levanta a mão quem é da fé não retrocede quem é da fé persevera quem é da fé espera até receber então eu quero te dizer isso nesta manhã que é seguro é garantido que aquele que persevera recebe a recompensa aquele que persevera recebe a recompensa é aquele que semeia e espera a colheita colhe bênçãos você já imaginou uma pessoa comprar uma terra arar a terra semear a semente e quando está perto de dar o fruto abandonar a terra e ir embora você já viu alguém fazer isso? na questão da perseverança algumas pessoas fazem isso algumas pessoas abandonam a plantação a lavoura quando ela já está quase na hora da colheita e deixa uns frutos para os outros colherem você até pode repartir os frutos da tua colheita com outros isso é bonito é de Deus mas desistir depois de perseverar tanto depois de trabalhar tanto e deixar os frutos para os outros colherem não é sensato para quem não trabalhou para quem não arou a terra para quem não regou para quem não limpou para quem não cuidou não é justo não é sensato então meu irmão minha irmã persevere até a hora da colheita persevere até chegar o momento da colheita a colheita virá querido irmão eu te digo isso nesta manhã com toda a paz com toda a convicção a colheita virá querido irmão você que é esposa você que é filho marido você que é pai a colheita virá nós te abençoamos nesta manhã com esta fé com este coração perseverante amém queridos então receba essa palavra nesta manhã e creia na recompensa da perseverança seja perseverante são 7 horas e 25 minutos 7 horas e 25 bom dia a você que se conectou conosco no decorrer aí da transmissão que alegria ter tantas pessoas conosco nesta manhã que manhã abençoada que manhã especial ainda antes de orar aqui eu quero eu quero ainda deixar meu abraço a mais pessoas que estão conosco aqui meu abraço aqui olha só Vera Oliveira Alexandro Matos Ivete Fagundes olha só quem mais aqui Rose Voit Marta Silva bom dia André Oliveira meu amigão Deus te abençoe bom dia Lisiane Acosta Iracipe Mentel quem mais conosco aqui Maria da Graça Lima Márcia Gularte Italalima Cláudia Antunes Fátima Sobreiro Godói quem mais aqui Denise Cabral Gladys Machado Marinês Cruz Isabel Cristina Déia Casa Grande Adélia Rita Eliana Rodrigues deixe teu comentário queridos participe aqui deixe teu bom dia tua mensagem teu pedido de oração Neca Lima Nureli Boscardin Lídia Lesnik Rose Voit palavra poderosa para o meu coração glória a Deus Deus é bom queridos Deus é bom quem mais aqui Gislaine Velasco Jéssica e Carlos Fátima Gomes glória a Deus glória a Deus quem mais aqui quem mais conosco Valdete Silva Vera Oliveira quem mais olha só Halley Nayara Desirê Oliveira Adriana Dias nós queremos orar nós queremos orar nesta manhã nós queremos na oração Ivete Martins nós queremos na oração nós queremos orar para que Deus te abençoe também queremos orar para que o Senhor te dê ainda mais um coração perseverante te dê ainda mais um coração perseverante às vezes como eu falei no começo parece que não não está andando a coisa às vezes parece que não está andando a gente persevera a gente ora a gente busca parece que não está acontecendo nada mas às vezes a gente não percebe mas está Deus está agindo Deus está fazendo Deus está trabalhando vamos continuar perseverando continuar crendo na igreja queridos vou aqui só rapidamente se vocês me permitem no ministério na igreja não é diferente não é diferente você você estar à frente de uma igreja de um trabalho de certa forma assim com uma certa expressão inúmeras pessoas não é fácil você estar à frente de um trabalho não é fácil você trabalhar para o crescimento no sentido fazer uma igreja crescer não somos nós que fazemos mas o trabalhar de Deus nas nossas vidas há que se perseverar há que se pregar ir em frente não desanimar e os frutos vêm os frutos vêm queridos isso eu falo já com 20 anos de ministério os frutos vêm amados eu quero orar por você nesta manhã obrigado pai querido pai de amor pai de graça nós te louvamos pela tua doce palavra viva a palavra te louvamos pela tua presença tão graciosa nesta manhã conosco teu espírito fluindo nas nossas vidas sobre aqueles que nos assistem pai obrigado nós abençoamos cada pessoa agora que nos assiste nos acompanha ministramos tua paz tua presença ministramos senhor um renovo do teu espírito do teu poder do atuar da tua palavra em cada coração em cada vida pedimos guarda cada um no dia de hoje abençoa o trabalho abençoa a família abençoa o lar abençoa a saúde de cada um pai traz no dia de hoje respostas milagres vitória solução solução do céu senhor para cada um em nome de jesus também oramos pai dá a cada um coração perseverante como disse ali o escritor aos hebreus nós não somos dos que retrocedem somos os da fé sim senhor nós somos teus filhos somos os da fé fomos gerados por meio da fé e na fé vivemos dá-nos este coração perseverante e que cada um senhor tenha plena convicção de que a recompensa da perseverança ela é garantida ela é certa a colheita está cada vez mais próxima nós oramos para que venha uma colheita de bênçãos na tua vida querido irmão irmã nós oramos para que venha uma colheita de bênçãos em todas as áreas da tua vida assim nós oramos e te abençoamos abençoamos o teu dia esta quarta-feira em nome de jesus amém e amém glória a deus que venham bênçãos neste dia na tua vida querido irmão irmã quero convidar você que puder estar conosco hoje à noite nós teremos um culto maravilhoso na sede de canoas às 20 horas voltando os cultos presenciais com limitação mas dá para receber você ali com conforto segurança e tranquilidade tá bom rua padre ancheta 548 é necessário se inscrever pelo ato da 044 meu muito obrigado pela participação por todos que estiveram conosco nesta manhã nós vamos chegando perto do final de mais uma live que alegria que você esteve conosco gente compartilha essa live tá certo para que mais pessoas sejam fortalecidas na fé também daqui a pouco ela está disponível no youtube tá certo e amanhã a gente volta amanhã nós temos com deus e uns com os outros você e eu um compromisso aqui ao vivo de novo às 7 da manhã também um abraço a quem vai assistir depois no decorrer do dia queridos não esqueça existe recompensa para quem persevera a recompensa é garantida então persevere vai em frente não desista não desanima logo logo vem a colheita tá certo queridos você desistir você vai deixar a colheita para outros não é sensato continue e colha as bênçãos que deus tem para você as bênçãos os frutos da tua fé tá bom queridos obrigado pela companhia pelas mensagens muito obrigado por cada mensagem um abração para vocês todos um dia de bênçãos uma quarta de vitórias até a noite quem puder estar conosco ou no presencial ou também na live tá certo que deus te abençoe um beijo no coração de todos até amanhã 7 paz um abraço deus abençoe tchau